O que vai funcionar? Cê soube nessa batalha, eu vivo a detonar É certo que o rap não trabalha Continua, destrói na compra e nós Deita na batalha Cê tá gritando porque o gatinho ficou feroz Sentimento não é limitado, não vou, não me dá voz Aê! Cê vai tomar um coro Tá ligado, vagabundo, que o rap é mó tesouro É o saco das ideias, saco da minha luta Saco na sua cara, o que é o código de conduta Até porque a minha não tem um 5x7 A minha reggae OP Rescaçando o civete Rescaçando o espetete MC comum Nada a ver, parça, cê é um puto 171 Então cola a sua boca Se liga raliado Você fala de ouro, não alcança em Eldorado Porque você entende Aqui vocês decolam E com certeza nós Chega aí, degola Porque você não é verdadeiro Eu não sabia que na batalha o Lucas Lugo deixou crescer o cabelo Claro que não Eu vou chegando agora, faço a improvisação Falou de 171, mas você é um moleque Aqui é Racionais MCs Artigo 157, então eu te ensino Deixa eu te falar Falou de história, então eu vou é retrucar Eu falo de história na batida Até porque o Hip Hop mudou a história da minha vida Ae, pode vá Agora nessa batalha no chapa Eu vou ter que detonar Eles são racionais Artigo 157 Mas quando nós lima As cachorras se derretem As cachorras se derretem Agora na balança Quando nós lima Mano, os menor vem esperança Até porque eu tenho Eu vou falar pra você Não adianta mano Que eu vim aqui combater Combater Eu não deixo pra depois Os menor tem os Vida louca, partindo em dois É isso que você tá tudo Você tem essa quebrada O tal está aí mano Então você tá pedrada Mas amigo, você não passa de um freguês Você pode ser Vida louca, parte dois Apresenta uma parte três Temor um amigo Ou de luz travada Primeiro estilo cachorro O que volta é sozinho pra casa Eu quero ver a desgraça Acontecendo, parça Eu quero ver Vamos quebrar o juiz Já pra os jurados Vamos começar pelos jurados Ficha aí, você Ficha aí Seu voto, por favor Vota de ficha aí Pra onde, Lucão? Vota da galera agora Barulho pra quem gostou De onde, Lucão? A minha direita Jornal e Gu 1 a 1 Jaque, seu voto Pra decidir o primeiro round Vota de Jaque pra onde, Lucão? Onde, Lucão? Primeiro round Satisfação, rapaziada Aqui é conexão, tá ligado? Hip Hop em todo lugar De São Paulo, de Minas Gerais Demorou, amigo Só que a rima nem a anacrônica Eu conto história Com rap e também conto a crônica Afinal, é um meio de comunicação Mas você é tão fácil de criar sua visão Não usa imaginação Só que eu ganho no free É desse jeito Isso é postura de MC Porque eu te mando para o inferno Percebe agora a diferença É de improviso para o caderno Para o chadelo, pode pá Me manda pro externo Que eu faço o Dante sair de lá Se você não entende Você não é eficaz Você conta a história Não chapa que nós faz É isso, é diferente entre a gente Sabe que nessa vida, parça Você é bem potente Porque você sabe Que de talento eu tô bom Você é o onde Não representa nosso school Nada a ver Tá ligado na levada Porque com nós é 0% História 100% Nossa jornada Tá ligado? Agora eu sou sagaz O primeiro round O cara falou que é de racionais Aê, tá ligado? Eu vou no free Porque aqui a mente é de vilão E a conduta é de MC Toma filhão Você não aguenta aqui Mano bolado Guimando cantando Fazendo bagulho no free Na moral, agora eu vou no free Esse é o vilão Cidade pega fogo Eu primeiro a fugir Tá complicado Que vilão é esse? Agora na batalha Eu corro nos interesses Falando a minha voz Eu não morro Minha voz pelo rap É alta Pois ela pede socorro Essa é a sua mãe Não vai na língua Mas eu não entendo Rap nessa identidade Demorou no improvisado Você pede socorro Só que você não vai ser ocupado Desse jeito não é acuado Comandando agora Disculacho Sempre aqui é registrado Registrado aqui A cidade é vista Cê sabe mano Que essa é minha conquista Quer ganhar de nós Então persista Você é o vilão Acaçado Igual o Dick Vigarista Nada a ver Tá ligado? Eu vou assim Não sou o Dick Vigarista Até o fim Sabe por que eu vi? Resgata a Babilônia Escripia Passa a passo Pra passar Pra quem aqui não passaria Demorou Eu vou sentir na pele Você tá registrado Hoje eu faço o registro Do Betis Desculpa 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 É fácil Sê só amastado O seu means O seu exemple trika O seu gerne trika O seu gerne trika Eu acho que não rolou Eu acho Mas eu acho que foi fraquíssimo Sou novo ainda, né? Vai melhorar, vai melhorar Só acontece, é normal Barulho pra quem gostou da rima de Dio Andão e Gu Ou de Lucão Eita caraca Ficha em Dio Andão e Gu Barulho pra terceiro O que eu quero ver A desgraça acontecer Para aí Se liga, hein? Barulho, nós inventamos um grito novo Vai lá, vai lá DJ O que eu quero ver A desgraça acontecer O que eu quero ver A desgraça acontecer O que eu quero ver A desgraça acontecer O que eu quero ver Cês tá ligado que cês não tão na patente É certo que vocês não aguentam com que absorva internamente Então fica na sua Cês sabe sem sorte Interacto de Tessa Onde eu trago o raio da morte Pra acabar Isso não vai entender É certo que na vida nada cê vai absorver Olha esse cara Com esse orelhão Taca a boca ou pega e vou fazer uma ligação Faz uma ligação Tá ligado que é bom lembrar Que eu liguei pra morte E ela já tá vindo te buscar Rapazinha Isso aí é bom você saber Que nesse momento agora Não tem pago com o ctrl z Mano vou lá do que mano cantando Fazendo maluca milhão Cês não vivem de meu mano E mano agora Toma, é vacinal Segurando o bagaço E vou na cor Tá ligado, ganho de um dois Alego, mano vou lá do que mano Agora acabei com esses dois Acabou com os dois Mas aqui você é trago Pode ligar pra morte Gustavo é tonidago Se você não entende Te acerta o meu mago E você pesa nessa vida Aqui eu que destaco Você fala muita asneira Só tá de brincadeira Cês sabem que essa vida Aqui não é verdadeira Porque aqui é MC Comum Não é do RJ Desirmador Vou fazer um 21 Claro, você nem sabe Como é que faz Interior junto com Minas Gerais Porque é desse jeito Ideologia Pensei que era batalha de MC Vou te ensinar geografia Então agora É uma rima que maltrata Raio da morte Vai pro raio que o varda É desse jeito amigo Ou você sobe ou soma Desse jeito subestima a gente Impressiona Você vai dar aula de geografia Ou seu infantil Mas eu morrendo Para os quatro cantos do Brasil Essa é a rima que Quando estamos aqui Vai me matar é impossível Se eu morrer eu sou Rasputin É o Rasputin Tá ligado agora sem brincadeira Postura de Tupac Oh Rafa Moreira Em palma na parada Mandando na levada Você tá gestoando Respeita a faminhada A caminhada aqui no fim Você sabe dessa cita Parteiro você não vai emitir Porque você tá louco Aqui de Blunt e Mary É sufoque no seu tubo Não tá tão horrível Mary Mas você deu uma gaguejada Isso percebe claro Que é rima decorada Eu represento o rap verdadeiro Quatro cantos do Brasil Meu é 16 do mundo inteiro Jaqueline por favor Primeiro voto É você bebê Voto de Jaque pra Old Lucão Agora com vocês rapaziada Barulho pra quem gostou Da rima de Old Lucão Good ou não Bicha-se Bicha aí Moleque Bicha aí Seu voto vai para Jornal e Gu Passa pra casa